A passagem do presidente Michel Temer ao oeste do estado foi rápida. A programação da visita foi cancelada. A preocupação foi com o mau tempo, que poderia impedir o voo de retorno à Brasília. Michel Temer foi embora sem dar entrevistas. Discursando para aproximadamente 6 mil pessoas, Temer falou sobre a situação econômica do Brasil. O Brasil voltou. E quando eu digo que o Brasil voltou, eu digo da inflação que caiu enormemente para patamares suportáveis. Eu digo dos juros que caíram em menos de 16 meses a também patamares suportáveis. Eu digo nesses últimos seis meses, sem nenhuma distinção, o aumento do emprego do país. A vinda do presidente Temer para a região oeste do Paraná foi por conta da inauguração do maior abatedouro de peixes do país. Inicialmente, nessa primeira etapa, são 75 mil tilápias dia. E ao fim, quando tudo estiver concluído, 600 mil peixes por dia devem ser abatidos aqui. O investimento no novo abatedouro de peixes passa de 100 milhões de reais. A quantidade nós desafiamos sempre ano a ano. Mas de meta de longo prazo, a gente sempre procura trabalhar dessa forma.